Oi Cristiano, muito obrigado pelo convite, obrigado 14 News. Bom, eu queria começar me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Domingos Meira, eu trabalho com cinema e eu sou um artista botucatuense. Eu nasci em Botucatu, tenho 45 anos, comecei minha carreira na cidade, eu fazia filmes nos anos 90 com uma galera daí, esses filmes a gente colocava nas locadoras de graça, era uma coisa bem autêntica. E nesse esquema a gente fez muitos filmes com apoio de empresas da cidade, na época, com pouco recurso, mas também com pouca ambição. E a gente fez aí alguns filmes que até tiveram bastante destaque na mídia, na época, local, como No Coração do Gigante, que é de 1998, Cabum, que é uma comédia de 99. E acho que principalmente o Três Pedras, que foi o curta que eu fiz já depois de sair de Botucatu, eu voltei para Botucatu com um elenco de fora e rodei um curta que foi para o Festival de Gramado, em 2008. O curta chama Três Pedras. Enfim, é um prazer estar aqui, eu estou aqui para falar sobre o Crum, que é o filme do André Talamonte, também um diretor botucatuense, um cara super talentoso, de 25 anos. Tudo começou quando uma amiga, Ariane, amiga da minha sobrinha Paula, comentou sobre o trabalho dele. Ela tinha acabado de participar de um curta, que ele produziu em Botucatu, inclusive eu recomendo, é muito bom. E eu assisti e falei, nossa, que legal, tem gente em Botucatu fazendo cinema, e com um olhar bacana, que interessante. E não pude deixar de associar com a minha época, com a luta que foi para fazer os filmes em Botucatu, sempre muito difícil, mas um lugar tão bonito, com lugares tão incríveis, e uma luz muito diferente mesmo, muito especial. Mas enfim, eu saí de Botucatu e fui fazer a faculdade de artes cênicas, depois mudei para São Paulo, e comecei uma vida na publicidade, comecei a trabalhar muito como ator, acabei fazendo novelas, fiz novela na Record, fiz novela no SBT, depois fui para a Rede Globo, onde eu fiquei seis anos contratado, participei de várias novelas e séries da Rede Globo, isso até o ano de 2009. E de lá para cá, eu meio que retomei com a minha carreira como produtor de cinema, e estou nessa, já são cinco longas que eu produzi, longas de vários gêneros, de vários tamanhos também, teve filmes menores, teve o Segundo Homem, que é um filme maior, que está na Star Plus, no streaming, e enfim. Bom, quando eu vi o curta do André, eu pensei, poxa, eu queria conhecer esse cara e ver o que ele está fazendo lá em Botucatu, de repente se eu posso ajudar de alguma forma, e imediatamente eu comecei a pensar o quanto que teria sido bom na minha vida se eu tivesse, quando eu estava começando em Botucatu, se tivesse uma pessoa que já tem uma experiência maior na jornada, nessa área do audiovisual, que essa pessoa pudesse ter, tivesse existido, uma pessoa que me ajudasse a profissionalizar mesmo, a passar por um longo percurso que eu tive que percorrer para chegar a conseguir fazer filmes com leis de incentivo, conseguir captar com grandes empresas, não é uma tarefa fácil. Então, eu conheci o André, a gente começou a conversar, ele me falou desse projeto do Crum, um filme, um longa-metragem, o primeiro longa-metragem dele, e eu fiquei encantado, porque ele já tinha feito alguns teasers, então é um jeito até de propor um marketing para divulgar, chamar a atenção para o projeto. Eu fiquei muito impressionado e já mergulhei de cabeça, falei, não, não interessa sim ajudar você como ator, atuar, se tiver personagem, aceito com o maior prazer, mas também gostaria de ajudar na produção, gostaria de ajudar o filme a sair do papel. E de lá para cá a gente tem conversado muito e eu tenho sentido que o André está no caminho certo. A Palamonte Filmes é uma produtora 100% botucatuense, com um projeto muito bacana, e a gente vai ter um teaser que eu pude participar do Crum, é o teaser final. Eu gostaria de encerrar fazendo um convite para você que está assistindo, no dia 1º de fevereiro vai estrear o teaser promocional do filme Crum, do André Talamonte, da Talamonte Filmes, no Instagram da Talamonte Filmes, que hoje chama Crum. E eu espero que vocês gostem, também queria aproveitar para convidar vocês para me seguirem lá no Instagram e ficarem de olho, porque logo nós vamos estar rodando o nosso longometragem em Botucatu e isso é um motivo de muita alegria, voltar para casa depois de tanto tempo e poder contribuir dessa forma para o cinema botucatuense. E aí E aí E aí